Livro Caminho Verdade e Vida Ganhar Pois que aproveitaria o homem, ganhar todo mundo e perder a sua alma? Perguntou Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 36 As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna Recomendou Jesus aos seus tutelados que procurassem, insistissem Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio O homem está sempre decidido a conquistar o mundo Mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada Nesse falso conceito, subverte a ordem Nas oportunidades de cada dia Se Deus lhe concede bastante saúde física Costuma usá-la na aquisição da doença destruidora Se consegue juntar possibilidades financeiras Tenta assambarcar os interesses alheios O mestre divino não recomendou que a alma humana Deva movimentar-se Despida de objetivos e aspirações de ganho Salientou apenas que o homem necessita Conhecer o que procura Que espécie de lucros deseja A que fins se propõem em suas atividades terrestres Se teus desejos repousam nas aquisições factícias Relativamente a situações passageiras Ou a patrimônios fadados ao apodrecimento Renova enquanto é tempo A visão espiritual Porque de nada vale ganhar o mundo Que te não pertence E perderes a ti mesmo Indefinidamente Para a vida imortal Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Pois que aproveitaria o homem Ganhar todo mundo E perder a sua alma Lembra É possível fazer o bem sempre Como e onde estiveres Abençoado seja Graças a Deus